Rafael Graciliano falou o seguinte Eu nunca vi jogando Mas espero que não seja igual a Paçoca Tá ligado Paçoca, jogador do X1? Sim, eu sei Acho que ele tá falando na questão de falar, né? É, né, mano? Paçoca tem uma diferença, né, mano? Que ele falou e não fez, né? Se ele for No Instagram e no Arrachou Só quer resenha De sala mesmo, ele vai ver Eu falando antes e fazendo É como eu tô dizendo pra você É difícil, assim, dizer Você vê um pra um É um jogo difícil, não é um jogo fácil Você vê campo de onze Mas vai pra lá, campo de oito Vai pra mim O que é que você vai lá ver? O jogo é muito pegado, irmão É apertado, é igual uma jaula Bota você ali, fechou, acabou, irmão Você não tem muito espaço, não Tem que ser inteligente, rápido Raciocinar rápido E o futebol é pegado? Pegado, é pau lá Você é pau Não decidi você pensar, não Da de chilena pra lá De um brilho pra cá, não Dá nem tempo O jogo é pegado Não é fácil, não Eu falo antes E faço acontecer mesmo Quem cobra a resenha lá É Narra Show, é? É Narra Show Só quer resenha Certo É Estrela Salah E Johnny É Delícia Johnny Delícia Que faz a cobertura lá de vocês É Tudo em um filme lá Eu vou assistir Sexta-feira Agora não chora, não Mas lá não vou, não Eu vou assistir aqui Porque Quando bota a música do Titanic Dá uma tristeza do caramba Enquanto tá afundando Não, mas não torcer pra ninguém, não Por mim Não, é boa demais Você assistir Eu vou torcer pro bom futebol É boa demais Você assistir um negócio Você já sabe quem vai ganhar Isso não tem graça, não E placar de quanto? Vai ser elástico esse placar? Se eu ganhar de Mende 2 Eu reclamo com a nariz É igual a derrota, né? Mende 2 é igual a derrota Tô dizendo a você, irmão Eu nem joguei agora Sexta passada A nariz de 5 Tô dizendo a você Isso aqui é brincadeira É porque o real nariz Não é só você, né? É o elenco É o elenco, irmão O real nariz É o único time Que tem banco, irmão Quer dizer Que não é que é banco Os caras É porque só joga 8 Pronto Um jogo joga leleca Outro jogo joga bebê Aí outro jogo joga ligeiro Outro jogo lá lá o papel Não tem banco, não Quem entra é tromba, pai Quem entra é tromba E o time de Léo do Pina Tá entre os 4 aí? Vai ser que se classificar? Não, tem que ganhar Tem que ganhar Tem que ganhar O dele é qual? O Corinthians, é? Não, o dele é o Nauta Nauta E outra Ele tem que ganhar Ganhar Ele tá torcendo pra mim ganhar Ele Ele tá torcendo pra mim ganhar Porque se o Palmeiras ganhar Complica ele, entendeu? Entendi Aí ele vai passar o de gol Se ele ganhar, né? Entendi Deixa eu ver Se empatar é crise no real nariz Vamos lá Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui Assim como ele Cadê? Sala Assim como ele fez no time De Jorge Goleiro Se ele não contou essa história ainda Pede pra ele contar Que é boa Que história é essa do time? Conta aí pra gente Jorge Goleiro Eu tenho discutido com ele Obrigado com ele E Jorge nunca tinha sido Campeão de fute set Que na época Tão chamava só site Ele chamava fute set Nunca tinha sido campeão E eu discutei com ele E o campeonato começou E eu não joguei nenhum jogo E o Jorge Goleiro Chegou na final E ele tinha me inscrito No campeonato Aí o jogo era lá em Paulo É Paulo Miranda E Quando foi de manhã Uma coma chegou lá Uma van Uma van Chegou lá na porta de casa Batendo Aí minha mãe disse É Jorge Goleiro 4-1 batendo A torcida batendo Zoada Aí ele disse E aí Quero que você Viva essa final Aí eu disse Beleza Minha mãe trocou Trocou de roupa de mim E eu fui Pra essa final Isso minha família Escutou Tudo e eu fui Que era perto do Pina Paulo Miranda Chegou lá E me deixou no banco E parece mentira Só tinha uma pessoa No banco Era eu Não tinha outra pessoa Não Tinha um time certo E um cara no banco Era eu Começou a chover Terminou Foi Terminou o primeiro tempo 2x1 E foram pro segundo tempo Segundo tempo E eu nada de entrar ainda E pode ficar trocando E eu não entrei Em momento algum No jogo E eu dentro E me falei Meu irmão Será que o Jorge Queria me humilhar Dentro de mim Eu pensando E estão pedindo Pra mim botar Que os pais dos meninos Me conhecem jogando bola Bota Dudu Jorge Bota Dudu E ele nada Era me chamar Meu irmão Aí eu peguei Sabe uma coisa Eu vou tirar O material mesmo Deixa eu ficar aqui Na chuva 2x1 E eu sabendo A qualidade que eu tenho E eu não entrar Aí eu peguei e disse Eu já tava tendo O material Aí ele foi e me chamou E perguntou Se eu queria entrar No jogo Aí eu disse Vou É eu vim pra jogar Então vou jogar Aí ele foi E me botou pra jogar Aí Riquinho Hoje que é jogador Do Corinthians Fez uma bela jogada E me tapou pra mim Isso era a última jogada Eu já entrei no final Pra acabar E tava quanto o jogo? 2x1 pro outro time E eu peguei Entrei E ele deu o passo pra mim E eu saí de frente pro gol E aí? E bateu o jogo 2x2 Quando eu fiz o jogo O gol O jogo acabou E na época Era gol de ouro Quem fizesse Acabava Não tinha isso de Prorrogação de 15 minutos mesmo não Era quem fizesse o gol Acabava E em seguida Quando começou A prorrogação Do gol de ouro Riquinho Feoto A jogada tabelando comigo E me deixou na cara Do gol de novo Foi 2 ataques e meio Foi 2 gols E Jorge foi campeão 2 gols meu Riquinho Feito 21 21 22 Obrigado.